Eu ouço sempre os mesmos discos Repenso as mesmas ideias O mundo é muito simples Bobagens não me afligem E eu não te entendo bem E quantos uniformes ainda vou usar? E quantas frases feitas vão me explicar? Será que um dia a gente vai se encontrar? Eu não te entendo bem Eu não te entendo bem Tô ligando pra você há quatro dias Sempre aquela voz metálica repete Deixa o seu recado Eu não te entendo bem 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 Os livros na estante Já não têm mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado Só pra ler no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A vida até parece uma festa Em certas horas isso é o que nos resta Não se esquece o preço que ela cobra Em certas horas isso é o que nos sobra Fica frágil feito uma criança Só com medo, por insegurança Fica bem acompanhado Não importa se der tudo errado Às vezes qualquer um Enche a cabeça de álcool Às vezes distração Nada disso Às vezes diminui A dor E a solidão Tendo isso Às vezes tudo é vítio Ficar é atrás de diversão Nada disso Às vezes nada importa Ficar sobre não é solução Diversão É solução sim Diversão É solução pra mim Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Se sou eu ainda já vem Passando por cima de tudo Se hoje canta essa canção O que cantarei depois? Vamos cantar depois Mais um cigarro em várias Os meus pulmões Bumas de fumaça Explorem que está longe Ah, tem mais uma taxa Arrasa de pistão Querozeira e álcool Explorem que estou local Querozeira e álcool Querozeira e álcool Nossas meninas estão longe daqui Não temos com quem chorar e nem pra onde ir Se lembra quando era só brincadeira Fingiu ser soldado a tarde inteira Fingiu ser soldado a tarde inteira Todo dia é um pouco pior Se calma por todos os lados Se calma por tudo o maior Cada hora passa mais devagar Se calma por todos os lados Chegando perto se nunca tocar Descalça, linda tempestade Meio louco, meio covarde Vivendo leve quase pela metade Nada disso tem a ver com vontade Aos meus olhos tudo é transparente Todos os lados ficam de frente Lá fora o mundo indiferente Tomando forma lentamente Não sei se hoje ou outro ou antes ou outro E do seu telefone não não vi nem porquê Existe uma coisa que me dói perder Existe uma coisa que eu gostei a ganhar Meu rosto e teu rosto lindo Dois elefantes Dois elefantes no fundo do mar Agora só vou lembrar Coisas boas de você Não tem a ver Não tem a ver Não tem a ver Você não saber perder Tanta empolgação Magoando meu coração Sua insegurança é feia Afrontando a minha Veia Veia Não me iluda Não me iluda Não me iluda Vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda Vou te esquecer Você me perturba sem perceber Tudo bem, tudo mal Nosso caso é sensacional Leve o clima na batida Leve o clima na batida Vai pintar uma ida Nova York, Rio ou São Paulo Pode estar em qualquer lugar Com prazer de te querer Com prazer de te querer 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 Não me iluda Vou te esquecer Você me perturba sem perceber Não me iluda Vou te esquecer Você me perturba sem perceber Só tenho tempo pras manchetes no metrô E o que acontece na novela Alguém me conta no corredor Escolho os filmes que eu não vejo No elevador Pelas estrelas que eu encontro Na crítica do leitor Eu tenho pra ser tanta coisa me interessa 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 A rua me traz Mas quando eu não suporto Eu não aguento mais Eu grito a toda força que me tirei Desse estado de choque Gata Noites de sufoco Dias de agonia Choque Gata Noites de sufoco Dias de agonia Mas nesse estado de Só estudei em história experimental Meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia mapa astral legal Minha mãe fazia mapa astral Passei a infância em noite a banda Tansando em Guamá Me manda alfandegar Não sou do tipo que faz com isso Tenho horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo Eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo Eu não ligo Eu sofri Eu sofri Sempre 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 Sofri demais Eu sofri Sempre 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 Sofri demais Mas você não tem muita chance Não lhe venha com romance O que é eu sofri Eu sofri Freelancir Eu sofri Eu sofri demais Eu sofri demais Eu sofri demais Eu sofri demais